Sente 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 Salva de palmas para Marcelo Cotarelli, senhoras e senhores Sente Esse samba quente Que é muito legal É super pra frente É bem genial Embalo como esse, só quem vai curtir Quem não se machucar Não deixa cair Por isso vem, vem Embalendo a nossa Esse balanço tira qualquer um da fossa Ele é um barato e é da pesada Você é o famoso 16 congelar Já dei o meu recado, agora vou me mandar Vou refrescar a cuca pra poder incrementar E a mente está cansada e só da confusão E onda de pirada deixa a gente na mão Por isso vem, vem, vem Vá me encontrar Agora estou na minha, pois estou devagar Já disse que ele queria toda a rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí A gente achou que ia cair o teto hoje aqui Vamos derrubar A gente achou que ia cair o teto hoje E aí A gente achou que ia cair o teto hoje E aí A gente achou que ia cair o teto hoje que ia cair a frente e a gente achou que ia cair o teto hoje